E nesse vídeo aqui a gente vai falar por que o S23 tá sendo agora uma excelente opção pra você comprar em 2024. Vira e mexe ele tá aparecendo com preços super legais, eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado os melhores preços do momento pra você comprar o seu. E eu já adianto pra você, tá? Ele tá valendo muito mais a pena até do que o S24, pelo menos agora, por enquanto. Pra vocês terem noção, vira e mexe ele tá aparecendo aí na casa dos R$2.700, R$2.800, abaixo de R$3.000, então dá uma olhadinha na descrição e no comentário fixado. E bora lá falar sobre esse smartphone aqui que eu vou utilizar agora nos próximos dias, que tem funções únicas e excelente design, construção e bora lá falar aqui um pouquinho sobre ele. O que vem na caixa dele? Um carregador de 25 watts, cabo USB no padrão tipo C em ambas as pontas, também tem aquela famosa chavinha, né? Pra você remover o cartão SIM e um guia de usuário, tá? Ele tem certificação IP68 que vai permitir aí que você deixe ele submerso na água até 1,5m por no máximo 30 minutos. Não fica testando muito essa tecnologia, né? Se for tirar foto debaixo da água, aproveita, tira ali rapidinho, sempre em água doce, nunca em água salgada, tá? Pra você não ter problema. E pode tirar só fotinho, depois você tira ele, seca e tá tudo certo, tá? Lembrando também que ele tem aqui o Bluetooth 5.3, tecnologia 5G, suporte também ao Wi-Fi de sexta geração, NFC e também tem um carregamento sem fio com potência máxima de 15 watts e também a possibilidade de você usar aqui essa recarga reversa, tá? Também nos seus dispositivos. É bem legal a recarga reversa, eu geralmente não uso, tá? Mas o carregamento dele sem fio, vira e mexe, eu tô utilizando aqui em casa, principalmente quando eu molho pra tirar uma foto. A tela, ela é excelente, tá? Nós temos aqui uma tela Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, tá? É, comparado com o seu antecessor, que era o S22, ele teve um aumento aí considerado, dá um salto de 35% comparado ao seu antecessor com relação a brilho e etc. Então, é um aparelho bem bacana. Ele também tem o suporte HDR10+, então acaba sendo um excelente aparelho. E falando, inclusive, de um dos diferenciais, inclusive, muitos de vocês falam que ele é melhor do que o S24 por conta disso. Nós temos aqui um processador Snapdragon, tá? Diferente do que veio no S24, que eu tenho ele aqui em casa também e utilizo no meu dia a dia, que veio com o Exynos 2400. O S23 veio com o Snapdragon 8G2, tá? Já adianto pra vocês, esse processador aqui junto com o S23 vai permitir que você fique o dia inteiro longe da tomada, tá? Só se você for utilizar aí bem pesado mesmo o aparelho, jogar muitas horas aí, talvez você não consiga chegar aí até o final do dia. Mas se for uma utilização pra trabalho, ah, eu mexo com rede social, vou gravar um vídeo aqui, outro ali, você vai conseguir ficar um dia inteiro longe da tomada, tá? Então isso é bem bacana e o desempenho dele é excelente, tá? Em jogos vai rodar absolutamente tudo e sem travamentos, tá? Tudo da Play Store, Assault 9, eFootball, FIFA, o que você quiser rodar, vai rodar tranquilamente. E nós temos aqui a capacidade máxima de bateria, que é de 3.900 mAh, tá? E falando aqui de um outro diferencial desse aparelho, o que faz ele ficar nessa faixa de preço e ser aí imbatível em comparação com seus concorrentes, são as suas câmeras, tá? Nós temos aqui uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de foco 1.8 com estabilização óptica de imagem, uma ultrawide de 12 megapixels e ângulo de abertura e de captura de 120 graus e uma teleobjetiva com 10 megapixels e zoom óptico de 3x, tá? Aqui nós temos até o mesmo hardware, né? Em comparação ao S22, mas o processador faz diferença, tá? Então você tem aqui um celular que vai tirar excelentes fotos, excelentes vídeos, tá? Inclusive você que trabalha com rede social, youtuber, instagramer ou até mesmo aí você que trabalha com o TikTok, vai ser um aparelho que você pode utilizar para trabalhar sem medo, tá? Um aparelho aí que vai te entregar excelentes fotos. Inclusive também fotos noturnas, tá? E vídeos noturnos. Eu tive muita dificuldade aí utilizando o Z Flip e outros aparelhos para tirar foto aí de noite, né? Ou para gravar vídeo de noite, em algumas situações a gente precisa ter uma boa câmera e o S23 manda bem demais. Para você que quer aqui também tirar selfies, né? Boas selfies, também é um aparelho aí que vai mandar super bem também na sua câmera frontal. Lembrando que a câmera traseira dele, né? A sua filmadora principal, né? Ele vai gravar aqui um vídeo 8K a 30 quadros por segundo com a principal, tá? E as demais câmeras, tanto frontal quanto também as traseiras, 4K a 60 quadros. Então, como eu falei para vocês, ele vai mandar super bem para você que trabalha aí na criação de vídeos e etc. E um ponto bem interessante, tá? O S24, o que era diferente nele era essa questão de inteligência artificial. Essa questão aí, a gente fazia com que a gente ficasse aí tendencioso a pegar o S24 contra ali o S23. Mas todas as funções que o S24 recebeu de inteligência artificial estão disponíveis no S23, tá? Então, você tem aqui um aparelho que também vai receber e também recebeu aí absolutamente as novidades. Circule para pesquisar, edição de foto aí aprimorada e vários outros recursos bem legais. Então, faz com que essa economia vale muito a pena, tá? Falando aqui um pouquinho sobre os seus pontos fortes e fracos. Pontos fortes desse aparelho, tá? Nós temos aqui um design que é praticamente igual ao do S24 e do S22. Então, nós temos aqui celulares com uma excelente construção e um design que é moderno, né? Querendo ou não, é um design moderno. Temos aqui uma tela também com brilho bem forte. Como eu falei para vocês, aí melhorou 35% em comparação lá ao S22. O som estéreo da Samsung, a Samsung manda muito bem, tá? O S24 é melhor, mas o S23 também vai te entregar aqui para você que gosta de assistir filme, vídeos no seu celular. Tem um som estéreo de extrema qualidade. E, como eu falei durante o vídeo, ótima autonomia de bateria. Nós temos aqui uma bateria excelente, que vai permitir que você jogue, que você trabalhe pelo menos um dia longe da tomada, tá? Se você for utilizar aí de uso básico, aí você vai mandar super bem aí, vai ficar tranquilamente aí utilizando o seu celular. E as câmeras são excelentes, tá? Todos esses são os pontos fortes desse aparelho. E o preço atual, o preço atual, R$2.700, R$2.800, eu diria que até R$3.200 é o melhor aparelho que você pode comprar hoje. Pontos fracos, nós temos pouquíssimos, tá? Tempo de recarga, que poderia ser melhor. Então, infelizmente a Samsung, mas ainda continua sendo um ponto fraco no S24 e outros aparelhos aí da marca. E o modo retrato, especificamente o modo retrato, ele sofre um pouquinho de noite, tá? Mas é um excelente aparelho, câmeras excelentes, fotos excelentes e vídeos excelentes, tá? Aí falando dos principais pontos também, que a gente tem que levar sempre em consideração. Custo-benefício, hoje a gente fala que ele é um melhor custo-benefício pra você comprar. Celular compacto, que vai te entregar aqui uma ótima ergonomia. E ele tem acabamento premium, então é também um ponto aí bem interessante. Facilidade de uso extrema, tá? Porque a Samsung manda super bem na One UI. E com essas atualizações de inteligência artificial ficou ainda melhor. Mais intuitivo pra você utilizar o aparelho, usar o aparelho. Então, é um aparelho muito bom. Extremamente muito bom. Com relação a multimídia, a tela, ela ganhou um reforço no brilho. Então, aqui nós temos uma tela excelente, que vai exibir ali belas cores. O som também é bem potente e bem equilibrado. Então, se você tá pensando aqui num celular, que você vai utilizar, por exemplo, pra viajar, vai utilizar aí no seu momento de lazer, né? Vai utilizar aí pra assistir vídeos no YouTube, Netflix, Prime Video, entre outras plataformas de streaming. Você vai ter aqui uma excelente multimídia na sua mão. É um celular que vai te entregar um excelente som, excelente tela, excelente brilho e excelente bateria. Então, vale super a pena, tá? O Galaxy S23, ele evoluiu e corrigiu alguns problemas vistos lá no Galaxy S22. A única coisa que ele fica devendo é no tempo de recarga, que ainda continua sendo demorado. Mas, como eu falei pra vocês, isso continua sendo um problema nas outras linhas, tá? Então, é isso. Link pra você comprar o seu tá aí na descrição, no comentário fixado. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.